Olá, a palavra hoje seria prevenção. O que tem sido feito no sentido de prevenir incêndios na cidade? Quem são os responsáveis? Existem áreas particulares onde os proprietários têm a responsabilidade de deixar limpo, fazer aceros, mas isso não está acontecendo. Muitos terrenos com mato alto e seco, que se o infernado jogar uma bituca de cigarro, já era. Eles estão sendo notificados, multados, há fiscalização nesse sentido? Infelizmente, o ser humano é da pá virada e parece que tem prazer em sair queimando tudo. Quem colocou fogo na área que circunda o pinheirinho na noite de ontem? Não acredito que seja combustão espontânea, ainda mais após as 18 horas. Havia acero no local? Foi retirado um mato que poderia começar o incêndio e que seguiu até o Parque São Paulo? Araraquara em 2020 já supera o número de focos de incêndio de 2019 e ainda estamos no começo de outubro. Veja o caso de um produtor rural de Pirassununga que foi multado e responsabilizado pelo incêndio em sua propriedade, porque não preencheu os requisitos específicos para conter incêndio. Vai desembolsar 10 mil reais por negligência. Não há negligência em Araraquara? Não estão dando sopa para o azar? O que o Ministério Público do Meio Ambiente vem fazendo nesse sentido? Onde anda a fiscalização? Escondida do sol quente? Eu ouço o dia todo que a responsabilidade das queimadas no Pantanal e na Amazônia é do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles. E aqui é de quem? Só dos irresponsáveis que ateiam fogo? Fica aí o questionamento para a reflexão. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. Até mais!